Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim No vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês Uma receita bem facinha A receita que eu vim trazer pra vocês aqui hoje É um recheio bem prático, bem gostoso E você pode usar esse recheio porque você quiser É um recheio de coco, pessoal, que a gente faz em minutinhos na panela E eu fiz esse recheio bem rapidinho pra você aí, tá bom? Você pode utilizar ele como recheio Tu pode utilizar ele pra rechear bolos Bolos no pote Eu quero dizer bolos assim em geral, sabe? Bolos no pote, bolos estruturados Porque o recheio fica bem gostoso e bem firminho Pode usar fechar bombom Sobremesa em geral, o que você quiser Se você quiser um recheio bem, que fique firminho E ao mesmo tempo cremosinho, pessoal Fica muito bom Façam aí, espero que seja de sucesso aí na sua casa também Pode fazer também, pessoal Até mesmo pra você comer de colher esse recheio Porque olha, é um recheio delicioso Eu vou passar várias dicas pra você ter um recheio perfeito aí Espero que gostem Já vem e compra essa dica comigo Bom, pessoal, na panela vamos colocar aqui o nosso leite condensado Vai ser a caixinha de 395 gramas Eu vou raspar aqui toda a tigelinha do leite condensado Já vamos pôr aqui também uma pontinha de colher de sobremesa de margarina Pra dar um brilho pro nosso recheio, né? Vamos colocar aqui também uma caixinha de creme de leite Vou colocar aqui, ó, creme de leite E também já vamos pôr aqui 50 gramas de coco ralado Agora, pessoal, vamos misturar tudo aqui Antes de levar pro fogo Dá uma boa mexida aqui, ó Antes de levar pro fogo Ó Pra não empilotar ali depois o nosso recheio no fogo Em fogo baixo, como é um recheio branco que tem que ser em fogo baixo Vamos misturar até começar a borbulhar Olha só Mistura bem Agora vamos levar em fogo baixo até ele começar a engrossar Ó, pessoal, aqui, ó Eu tô utilizando uma panela com fundo grosso Aqui, essa panela que eu tô utilizando é lá da Panela Que é uma loja parceira aqui Nossa Se você tiver interesse aí nas panelas, ó Que essas panelas não grudam recheio de jeito nenhum, pessoal Chega certinho na sua casa, tá? Eu vou deixar o site aqui abaixo Vocês também têm o cupom de desconto É só você colocar o cupom de desconto no final da sua compra Que você tem desconto aí, tá bom? E as panelas deles, pessoal, lá da Panela Tem um preço muito bom mesmo, tá? E são panelas bem profissionais Tendo que, ó Não gruda nadinha Vocês vão ver depois ali, né? O ponto que vai dar São panelas de fundo de teflon, sabe? Bem bonito, ó A minha é na cor rosa E ela tem o fundo de teflon Então não gruda nada Então se você estiver buscando também panelas boas Também eu vou deixar o link, tá? Aqui do site da Panela Aqui abaixo pra vocês Tá bom? Você consegue comprar tanto uma Quanto o kit também aí Eu tenho o kit de cinco panelas deles aqui, pessoal Eu gosto bastante Então, ó Agora a gente vai misturar bem aqui Até começar a borbulhar O ponto de recheio é diferente do ponto de docinho, né? O ponto de recheio é quando começa a borbulhar Borbulhou e você já viu que tá cremoso Aí você para de misturar Outra coisa também, pessoal É o coco ralado Vocês viram que eu utilizei o coco fino? Como eu tinha o coco fino aqui em casa Eu utilizei ele Mas se você tiver o coco fruta aí, né? Com facilidade Ou até mesmo, né? O coco em flocos Que você compra aí no mercado De pacotinho mesmo Utiliza, pessoal Porque quando eu faço recheio Eu só utilizo aquele coco É que hoje eu tinha aqui esse fininho Fica gostoso do mesmo jeito É que todo esse meio de coco Tem que ter aquele fiapinho, né? Como eu não tinha aqui hoje Eu utilizei esse daqui mesmo Então a dica é essa Se você quiser ele mais gostoso Bem mais gourmetzão Utiliza o coco em flocos Que é aquele fiapinho, sabe? Fica muito bom também Ó, pessoal A gente tá querendo começar a engrossar aqui já, ó Pra ficar cremoso A gente não quer um recheio muito pouco Porque como eu falei Eu vou utilizar ele mais pra recheio mesmo Então ele tem que estar cremoso Então eu vou misturar aqui Até chegar no ponto E já volto aqui com vocês Ó, pessoal Chegou no ponto, ó Passa a espátula E demora a juntar, ó Fica cremoso Tá? É esse ponto aqui, ó E não gruda no fundo da panela Pessoal, como eu falei pra vocês aí Tá vendo? Achei bem prático Que não gruda no fundo da panela Aí desliguei o fogo aqui, ó E é essa a consistência que a gente quer Pro nosso recheio Bem cremoso de coco Peguei um prato Vou passar toda a massa Do nosso recheio aqui pra dentro E olha como que fica cremoso, pessoal Muito cremoso mesmo Conta aqui pra mim Se você fosse fazer esse recheio aí Na sua casa O que que você utilizaria pra rechear? Eu utilizaria, pessoal Pra rechear bolos no pote E bombons Se recheio eu gosto de utilizar pra isso Ou até mesmo comer de colher, né? Quem é fã aí de coco Até pra comer de colher isso aqui fica bom, hein? Agora eu vou colocar um saquinho em contato Um saquinho aqui por cima Ó A gente vai colocar aqui Em contato Deixar aqui um tempinho, né, pessoal? Paradinho assim, ó Com o saquinho em cima E já já eu vou mostrar pra vocês O resultado De como que ele fica, tá? E a cremosidade que ele fica também Bem cremoso Eu vou deixar descansando aqui Uns 20 minutinhos E já já volto Pra mostrar pra vocês Bem de pertinho o resultado Aqui, como eu falei pra vocês Eu utilizei o coco fino Mas você pode utilizar O coco em fiapos O coco em flocos Do jeito que você quiser aí, tá, pessoal? Se você comprar, né O coco em fruta também Quebrar ele E pode ralar E utilizar outro recheio Vai ficar um recheio rústico, sabe? Gourmezão Eu gosto muito, né De fazer recheios com coco em fiapos Como eu não tinha aqui em casa hoje Eu utilizei esse mesmo fininho E ficou bem gostoso também, tá, pessoal? É, você pode tá fazendo esse recheio aí Porque ele rende bastante Eu utilizei uma caixinha de cada Como vocês viram aí E me rendeu bastante Ele vai dar pra mexer vários bombons aqui Tá, essa receita E fica até o final do vídeo Pra você ver como que fica A textura desse recheio Eu coloco um saquinho em contato dele E quando a gente puxa ainda ali Não gruda nada o recheio no saquinho, pessoal Porque a gente chegou no ponto exato E eu tô ensinando vocês aí A fazer o ponto certinho Dando a dica tudo certinho pra vocês Ah, e pro pessoal que quiser o link da panela Eu vou deixar no primeiro link Aqui da descrição do vídeo Corre lá É só você colocar o cupomzinho Desconto também Que você vai ter desconto aí No final da sua compra, tá bom? Então, pessoal Vamos continuar aí com a receita Olha só, pessoal Vou tirar aqui já o plástico, ó Do recheio Como é um recheio que deu certinho o ponto, ó Mesmo que é recheio Não gruda no saquinho Tá vendo? Que legal? Então, quando você acha o ponto certo No recheio Não tem problema nenhum Porque aqui, ó Já deu o ponto certinho Eu vou pegar aqui com uma colher Eu vou puxar pra você ver a consistência Como que ele fica firminho E cremoso ao mesmo tempo Então, eu já vou dar um zoom aqui, ó Pra mostrar pra vocês Bem de pertinho esse resultado E olha só, pessoal Que delícia de recheio Tá vendo? Olha isso Que delícia Viu? Como que ele fica no ponto de colher Ó, vira a colher pra baixo E o recheio não cai, pessoal Porque ele fica bem firminho Tá vendo? Mas, ó Fica bem cremosinho Vou dar uma misturadinha Pra você ver Aqui ele fica paradinho Muito coco, pessoal Tá vendo? 50 gramas de coco É bastante coco aqui, hein? Dá pra você ver, ó A textura do coco Então, façam aí Que vocês não vão se arrepender Dá pra você rechear O que você quiser aí Com essa receita Tá bom? Conta aqui pra mim Se você faria pra comer Pra utilizar ele como recheio Que a gente quer muito saber Tá bom? E essa foi a receita de hoje Nosso recheio de beijinho Eu espero que vocês tenham gostado Conta aqui pra mim Pra que você utilizar nesse recheio Se seria pra rechear bolos Doces Você conhece alguém aí Que ama recheio de coco? Já compartilha essa receita Com essa pessoa aí Tá bom? Pra que ela possa fazer E que seja sucesso aí Tá bom, pessoal? Na casa de vocês Essa receita aqui Eu fico muito feliz Com o feedback de vocês Quando eu faço algum tipo De receita aqui no canal E vocês voltam aqui Pra me falar que deu certo Que gostaram Se vocês fizerem Algum tipo de receita, né? Aqui que eu ensino no canal Volta aí pra me contar depois Tá bom? O seu feedback é muito importante Me conta aqui também O que você achou da receita Que eu fico muito feliz De ler aí os comentários de vocês Sempre que dá A gente tá respondendo vocês aí Tá bom? Que Deus abençoe grandemente Cada um de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo